Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se baixa o QGIS. A gente coloca aqui o QGIS download no Google, simples assim. O primeiro link que aparecer vai ser a versão em português e o segundo a versão em inglês. A gente clica aqui na versão em português e temos nessa aba download dos instaladores, e a gente tem aqui duas versões, a versão 3.18, que é uma versão que não está liberada ainda, uma versão que ainda está passando por testes, que precisa de alguns ajustes, e a versão que está liberada, que é uma versão recente em relação ao ano passado, que é a 3.16, que eles chamam de versão mais estável. Por quê? Porque é uma versão que já foi lançada, que várias pessoas fizeram os testes, reportaram os erros, e na versão 3.18 provavelmente esses erros vão ser resolvidos e algumas melhorias podem ser feitas. Para essa disciplina a gente vai usar a 3.16, que é a que está disponível aqui no site. Vocês vão ver que a maioria dos vídeos que foram feitos nas aulas anteriores, que já foram gravados, a gente utilizou a 3.14 e a 3.10. Como esse curso é um curso introdutório, a gente utilizou as funções básicas. É muito difícil que a gente encontre algum problema em relação à alteração das funções. Caso isso aconteça, é só perguntar para o velho Google qual é a função equivalente que a gente vai estar usando da 3.10 ou 3.14 para 3.16. Se a gente quiser uma versão mais antiga, a gente pode vir aqui em todos os lançamentos e em lançamentos anteriores do QGIS estão disponíveis aqui. Em seguida, nessa página, a gente tem todas as versões antigas do QGIS, inclusive as versões aqui 3.10, a versão 3.14 e assim por diante. Voltando para a aba que tem a versão mais atual, a gente chega nesse link para o meu computador 64 bits e clica. Em seguida, essa janela é aberta e a gente salva nosso arquivo exe, que é o arquivo instalador, na pasta que a gente quer. Se vocês observarem, eu já baixei aqui e estou esperando fazer um download. Então, vou dar uma pausa no vídeo e em seguida eu mostro passo a passo de como instalar. Ao clicar no arquivo exe, a janela que vai abrir é essa. Bem-vindos ao assistente de instalação do QGIS e a gente clica em próximo. A próxima janela é sobre o acordo da licença e, obviamente, eu concordo. Novamente, você escolhe qual a pasta do seu computador que você quer e clica em próximo e instalar. Após a barra de download completar, é essa janela que aparece e a gente clica em terminar. E esse é o layout do QGIS. Aqui a gente tem onde a gente mexe nos vetores, onde a gente mexe nos rastres que a gente vai aprender. Aqui seriam os atalhos para essas funções. Aqui abaixo eles dão link para atualizar o QGIS para a versão 3.8. E se a gente clica nesse projeto vazio, a gente pode começar a trabalhar aqui nesse ambiente. Então, nas próximas aulas a gente vai aprender como se usa o QGIS. Tchau. 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 Tchau.